Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. O Duca Margo desaparece e deixa familiares preocupados. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. O menino prodígio de Silvio Santos do Duca Margo virou novamente manchete nos sites de notícias. Agora dessa vez é porque o mesmo desapareceu e deixou seus familiares preocupados. O jovem âncora do primeiro impacto teria saído de casa sem sequer deixar um recado. Isso segundo o colunista do site UOL. A avó de Eduardo Camargo resolveu buscar informações do jovem pelos seus amigos. Você sabe alguma coisa? Porque ele saiu de casa na quinta e até agora ele nem deu notícia. Diz no áudio Dona Ana, avó de Dudu, com voz aflita a um amigo do apresentador. Uma outra mulher que pertence à família de Dudu comenta. Porque a gente não sabe por onde ele tem andado e nem o que está fazendo. E a gente fica muito preocupada. Em uma outra mensagem, por texto, a avó do rapaz continua aflita e fala Olha, a gente gosta dele, mas ele realmente mudou e deletou do Instagram. Reclamou assim a mesma. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, o motivo do apresentador ter excluído sua avó do Instagram É que o mesmo não quer mais laços familiares nas redes sociais. Ele está com essa turma estranha lá no SBT. Gente errada nessa idade. Lamentou assim a avó do mesmo. Ainda de acordo com a publicação, Dudu mora com a mãe e a avó na zona leste da cidade de São Paulo. De acordo com relatos, ele reapareceu nesta última segunda-feira, dia 4, após ter feito companhia amigos em um hotel. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora, assine Famosos na Web aqui no YouTube, ative as notificações e deixe seu comentário. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV a qualquer momento de volta pra você internauta. Pra você internauta.